Nação Celeste, ainda sobre esse caso, Vitor Roque, parece que esta segunda será de um desfecho e ainda vai ser o assunto, né? Envolvendo o Cruzeiro de grande destaque e, infelizmente, se concretizando aí a saída da jovem promessa. Mas, se eu te dissesse que o Cruzeiro foi procurado, o Ronaldo foi procurado, já em 2022, para renovar o contrato do Vitor Roque, ou seja, o agente dele, o André Cury, junto com outras pessoas do próprio staff, o próprio jogador, procuraram a diretoria do Cruzeiro para renovar e a diretoria não quis. Você deve estar achando que é loucura, né? Mas, bora para a capa de mais um vídeo e trazer essa informação para vocês a partir de agora. Bom, está aí a capa, o Ronaldo foi procurado para renovar com o Roque, mas não quis. É isso, gente. Basicamente, foi procurado. Ah, deixa para depois e o depois não existe no futebol. A gente não tem certeza de nada no futebol, né? Toda certeza, ela pode durar apenas um minuto, né? Quantas vezes a gente já acompanhou aí desfechos improváveis acontecerem. Então, complicado, complicado porque é uma promessa que está saindo por um dinheiro que, como diz o poeta, é um dinheiro de pinga. Nação, eu peço aqui o seu like, deixa o seu joinha agora nesse vídeo, se inscreva, comente e compartilhe, tá bom? Por favor, se você puder fazer pelo menos uma dessas quatro coisas, já ajuda demais. O like é o mais rápido e o mais fácil. Vamos lá, bora lá. É o seguinte, tá? Antes de mais nada, bora trazer para vocês a informação que foi aí colocada agora a pouco de manhã em um dos seus vídeos lá pelo jornalista Jorge Nicola. Também do Atlético Paranaense, essa informação é super importante. Nesse domingo, Atlético Paranaense Internacional e Red Bull Bragantino brigavam pela contratação do Vitor Roque, menino de só 17 anos de idade, tratado como um novo fenômeno do Cruzeiro. 17 anos de idade e seis gols pelo time principal na atual temporada. Tanto o Inter, quanto o Red Bull, quanto o Atlético Paranaense, estavam dispostos a pagar o valor da multa rescisória de 24 milhões de reais para atirar o jogador do Cruzeiro. Isso precisa acontecer até essa terça-feira, quando a janela de inscrições se encerra. O Internacional tinha conversas avançadas, mas o Alexandre Matos, que é o CEO do Atlético Paranaense, atravessou o negócio. Matos tem relação muito boa com o André Cury, que durante o tempo de Palmeiras, Matos e André Cury fizeram vários negócios. O André Cury é o responsável pela carreira do Vitor Roque e o Atlético Paranaense conseguiu atravessar, dar um chapéu no Internacional. O Vitor Roque, inclusive, já embarcou para Curitiba, onde vai passar por exames médicos e acertar os últimos detalhes dessa contratação. De 24 milhões de reais, salário também certamente bastante alto. O menino ganhava no Cruzeiro 12 mil reais por mês. No início do ano, o André Cury procurou o Ronaldo Fenômeno para pedir a renovação do contrato. O Ronaldo decidiu deixar para mais para frente. Agora a situação se inverteu. Com o fim do Campeonato Mineiro, foi o Ronaldo quem procurou o André Cury para pedir essa renovação de contrato. Mas o André Cury optou por não renovar o vínculo. O Cruzeiro chegou a fazer uma oferta de 300 mil reais por mês de salário. Se ele recusou 300 mil do Cruzeiro, imagina quanto o Atlético Paranaense está pagando por esse garoto de apenas 17 anos de idade, tratado como um grande... Tá aí, Nassão, vocês ouviram, né? O André Cury procurou o Ronaldo no início do ano, já agora em 2022, para poder renovar o contrato do jogador. Mas não quiseram a época. Então, é... Bom, complicado, né? Aí a gente pode poder até, de repente, falar por que que não renovou. Eu renovaria. E não estou falando porque eu já sei o que aconteceu de lá para cá. Mas sim pelo que a gente sabia o que o Vitor Roque podia apresentar. Talvez o Ronaldo, por ter chegado no Cruzeiro no início, aliás, no final do ano passado, no início desse ano mais engajado, não tenha acompanhado os últimos jogos do Cruzeiro na Série B do ano passado e visto o potencial do Vitor Roque. Porque, poxa, vamos lá, gente. 12 mil reais de salário por mês é muito pouco, velho. É muito pouco. Se não quisesse dar um salário astronômico, mas colocasse, sei lá, 30 mil. O Matheus Índio foi contratado na gestão, que deu 12 mil para o Vitor Roque, pagando 60 mil. Matheus Índio, que foi um pedido ali do David, né, com aval. Aliás, não foi um pedido do David, foi um pedido na época do Ney Franco com aval do David. Veio, nem jogou. Depois ainda conseguiu na justiça pegar uma grana porque não recebeu 60 mil por mês. E o Vitor Roque ganhando 12. Porque não deu, sei lá, 30 mil. Porque se fosse 30 mil, a multa do Vitor Roque, ela seria muito acima dos 24 milhões. Aí, clube brasileiro para poder levar, gente, não levaria. Com certeza. Então, é complicado, uma situação delicada, mas tá aí, a informação é essa, tá? A diretoria, o Ronaldo foi procurado esse ano para poder renovar com o Roque. Não quiseram. Agora, se vocês quiserem julgarem, comentarem, né, o que vocês acham dessa info, tá aí, deixa a sua opinião. Mas fato é também, Vitor Roque não vai tirar mais a camisa do Cruzeiro. O contrato lá vai ser de 5 anos. 5 anos de contrato que ele vai, né, acabar recebendo, né, assinando com o fracão. E o salário, né, como o próprio Nicola falou, deve ser bem, né, bem elevado. Esses 300 mil, não foi ontem não, tá, gente? A informação, ela veio ontem à noite. Mas não foi ontem que o Cruzeiro ofereceu, não. O Cruzeiro chegou a oferecer esse valor aí, né, alguns dias atrás, para tentar minguar, né, alguma investida de algum outro clube e renovar com o jogador. Frustrado, não conseguiu, né, o aceite aí do jogador e, consequentemente, do staff. Comenta, deixa a sua opinião. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Até a próxima. Nação Celeste eu fui e... Tchau! Tchau!